Aze, eu fiquei muito interessado quando você falou aqui no Fórum Café, acho que faz uma semana, dez dias, sobre a questão das sanções, de que o cenário das sanções contra o país é muito mais amplo do que a gente ficar vendo aqui Cuba e Venezuela apenas. E aí você falou, vou preparar uma apresentação. Conta para nós o que é isso. Bom, gente, hoje as sanções, que são uma forma de guerra, sem o armamento, é uma forma de guerra silenciosa, hoje elas atingem um número de pessoas. Em primeiro lugar, eu preciso definir o seguinte, as sanções, Mauro Lopes, elas são basicamente determinadas pelos Estados Unidos. São decisões tomadas pelos departamentos de Estado, de comércio, da defesa dos Estados Unidos. E aí, em geral, os americanos buscam a adesão de aliados, no caso, vamos dizer, da Rússia, por exemplo, e elas cresceram muito, elas se expandiram de uma forma vertiginosa depois da invasão da Rússia na Ucrânia em 2022. E elas hoje são um dos grandes impulsos para os países dos BRICS, Mauro. Por quê? Porque diante das sanções americanas articuladas com outros países, aqueles que não foram sancionados ainda, ficam se dizendo, peraí, isso ia acontecer comigo, o que eu vou fazer para enfrentar? Então, existem grandes articulações internacionais voltadas hoje para driblar sanções dos Estados Unidos, mas não é fácil, né? Tem muita gente que diz, ah, é fácil você escapar, mas não é, porque os americanos também foram sofisticando as suas sanções. Eu vou chegar lá, eu quero te apresentar primeiro uma ideia generalizada do que significa isso. Nós não temos um número exato, mas nós podemos colocar na casa das dezenas de milhares de alvos de sanções dos Estados Unidos. As pessoas falam, ah, mas é país. Não, gente, as sanções podem ser aplicadas a indivíduos, a empresas, a entidades, a governos. Então, por exemplo, Cuba, Mauro Lopes esteve... Você falou dezenas de milhares, é isso? Dezenas de milhares de pessoas, empresas e... Então, por exemplo, eu não sei onde você ficou hospedado em Cuba, mas até alguns daqueles hotéis que não são os hotéis oficiais do governo cubano, que são aqueles hotéis de familiares que já existem em Cuba, estão sob sanção americana. Se você olhar a lista, ela é imensa. Nesse nível, um hotel cubano, de alguma forma relacionado a uma entidade do governo cubano que esteja à sanção dos Estados Unidos, se porventura um cubano americano... Hoje houve uma grande queda na visita de cubanos americanos que têm familiares em Cuba ainda. Se ele ficar hospedado naquele hotel, ele pode ser alvo de sanção. Então, quando ele retornar aos Estados Unidos? Estou colocando aí no nível pessoal, mas existem coisas... A tecnologia permitiu isso, não é? Você vai apertando, 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 até chegar a uma pessoa, não é? Chocante isso. É chocante, não é? Então, assim, eu estive recentemente, como eu disse, na Venezuela, antes das eleições, e a Venezuela fez uma apresentação e, curiosamente, você vai se divertir com isso, porque, curiosamente, uma das frases de destaque da apresentação que a Venezuela fez sobre o bloqueio de que é vítima, você pode ver, olha, eu fotografei, é um painel que eles publicaram, eles colocaram neste evento do que eu fui fazer a cobertura, mas é a apresentação formal que a Venezuela faz sobre as sanções às quais está sujeito. Eles usam uma frase do Lula. É muito curioso, é irônico, hoje, considerando hoje, e uma fala do Lula que é assim, num desses painéis tem lá um destaque e a fala do Lula. As sanções unilaterais causam grandes prejuízos à população dos países afetados. Além disso, não atingem os seus supostos objetivos ou obstáculos para os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. Eles usaram a frase, e aqui você tem a apresentação. E, assim, no caso da Venezuela, tem duas coisas, dois pontos específicos que significam um grande aprofundamento da guerra. É como se a Petrobras, vamos dizer que a Petrobras tivesse uma grande empresa fora do país. No caso da Venezuela, é essa que você está vendo, esse ponto de gasolina, é a Citico. A Citico é uma subsidiária da PDVSA, da Petrobras da Venezuela, que foi construída nos Estados Unidos. Ela controla várias refinarias, ela controla dezenas de milhares de postos de gasolina, espalhados por cerca de 20 estados americanos. É uma empresa gigante. Em função daquela nomeação do Juan Guaidó, quando o Juan Guaidó foi nomeado presidente, autodeclarado presidente da Venezuela, através das sanções, os Estados Unidos entregaram o controle da Citico para aquele governo fake, aquele governo... Então, a Citico tem refinarias, quatro postos de gasolina, 29 estados, vale mais de 13 bilhões de dólares e gera 2,8 bilhões em lucros anuais. Bom, o que aconteceu com essa empresa? Essa empresa passou a ser disputada porque ela deixou credores nos Estados Unidos. antes mesmo do Guaidó, a Citico tinha lançado ações nos Estados Unidos, ela tem dívidas lá e existe uma ação judicial em que a Venezuela pode perder o controle e vai perder o controle dessa imensa empresa importantíssima que tem acesso ao mercado americano. Roubo, pirataria aberta. É pirataria, sim. Não teria acontecido se as relações dos Estados Unidos com a Venezuela não tivessem se deteriorado ao ponto em que elas estão hoje. Porque existe uma grande polêmica sobre a Citico. Os detratores, os que acusam o Maduro, dizem que o problema principal da Citico foi realmente má administração, o lançamento de ações que não houve o cumprimento por parte da Venezuela de compromissos assumidos com as cionistas da Citico, que agora estão processando. Mas, se fosse um país amigo dos Estados Unidos, não estaria acontecendo isso. hoje a Venezuela está aqui, eu escrevi esse texto, é alvo de 441 medidas de bloqueio dos Estados Unidos. 108 do Canadá, 70 do Panamá, 56 da Suíça, 55 da União Europeia e 36 do Reino Unido. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas a sanção... Gente, eu lá na Venezuela, quando olhei para as sanções mais recentemente, quando estive lá, a PDVSA foi obrigada a promover a canibalização de muitos postos de gasolina para poder manter outros. Então, Mauro Lopes, tem postos de gasolina em Caracas, por exemplo, você chega lá e é um vazio, está tudo degradado. Por quê? Os caras foram obrigados a tirar peças, as peças de uma bomba de gasolina para levar para um outro posto. Por quê? Toda a infraestrutura da Venezuela foi construída com o equipamento dos Estados Unidos. Então, no que eu chamo a atenção trazendo para o Brasil? Num mundo em que as sanções se espalharam desta forma, Mauro Lopes, a soberania sua... Sim. Então, você não pode ter um exército e uma marinha dependentes da Starlink. A Starlink é maravilhosa, pode ter o melhor serviço do mundo, mas, como nós temos debatido aqui, Mauro, a soberania num mundo. Porque é o seguinte, neste mundo multipolar em que os Estados Unidos não podem fazer guerra contra todo mundo, guerra física de jogar bomba, os Estados Unidos estão usando as sanções cada vez mais. Você entendeu? Não dá para eles fazerem guerra contra a Bielorrússia, Irã, tudo o que está acontecendo. As sanções, e como você mesmo disse, a tecnologia facilita agora a identificação de transações no mercado financeiro internacional, por exemplo, um cartão de crédito, uma viagem, tudo hoje, todas as informações sobre rede social, que você possa, tudo, vamos dizer que o Brasil estivesse sancionando Cuba, eles saberiam que você foi, saberiam que você, Mauro Lopes, esteve em Cuba recentemente, por exemplo, pela passagem... É que não sabe. Pela passagem aérea, etc. Então, o que é toda a... Você imagine a infraestrutura americana, a infraestrutura americana que foi construída na Venezuela? Impossível de você substituir. E é por isso que está doendo tanto para a economia dos Estados Unidos. As sanções contra a Venezuela começaram em 2014, antes do... Logo depois que o Maduro assumiu, foi o Barack Obama quem impôs, e elas teriam tido um custo entre 24 e 30 bilhões de dólares para a economia venezuelana até hoje. Aqui eu trouxe uma lista geral, olha para você ver o mundo, olha. País em vermelho, tem sanções generalizadas, você pode ver o Irã ali, a Síria. E aí você tem os países em laranja, sanções especialmente financeiras, você pode ver que está ali a China, está aí a Rússia, a Venezuela, e os países em... Amarelo. O verde e limão, amarelo, são outros países da África, o Congo, o Egito, a Líbia, enfim, você vê o grande número de países, Coreia do Norte, essas são as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Bom, o país número um do mundo, hoje, é a Rússia. Eu falei de 900 sanções contra a Venezuela, 20 mil contra a Rússia, 20 mil. 13 mil indivíduos, 7 mil entidades legais, banimento das viagens, congelamento de investimento, confisco das reservas internacionais da Rússia, de duzentos e tantos bilhões de euros, que agora a União Europeia está discutindo em utilizar parte delas para financiar a Ucrânia. A retirada dos bancos russos do sistema SWIFT, de transações internacionais. Então, a Rússia hoje é campeã mundial de sanções. Está aqui a lista dos países. Rússia, Irã, Síria, Coreia do Norte, Bielorrússia, Mianmar, Venezuela, Cuba, Líbia e Afeganistão. Essa é a lista dos dez países mais sancionados do planeta. E as mais antigas são aqui do Fidel Castro, na época da Cuba, porque em Cuba são as mais longas. Começou em 1962, o embargo. O embargo começou em 1962. Que loucura. São 50 anos de uma arma sendo utilizada. E aí você vê como o caráter unilateral das sanções, no caso de Cuba especialmente, ficou muito explícito na votação mais recente. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em novembro do ano passado, por 187 votos, pediu a suspensão de todo o embargo contra Cuba. E aí, olha só quem votou contra. Estados Unidos e Israel. E quem teve? Ucrânia. Só. Impressionante. É impressionante. O caráter dessa coisa unilateral... É por isso que a Venezuela usou a fala do Lula, porque quando o Lula fala aquilo que ele falou, ele não está sendo esquerdista demais. É uma realidade ditada pelos acontecimentos das sanções. Você se lembra que o Obama tentou promover uma volta, visitou Cuba. Tem essa foto aí, a visita do Obama a Cuba. Ele tirou. E aí tem um caráter mais aprofundado da sanção. Já tem um segundo ferrão, vamos dizer assim, que é os Estados considerados patrocinadores do terrorismo. Cuba, cujo avião da cubana de aviação foi derrubado em um dos primeiros atentados contra aviões civis, é acusada ela por promover terrorismo. Desde 12 de janeiro de 2021. E aí o Trump apertou muito as sanções contra Cuba, Mauro Lopes. Então, assim, hoje, qual é a razão disso? Está ali, olha. Olha o colégio eleitoral americano. Cuba, a Flórida tem 29 votos no colégio eleitoral. Depois da California e do Texas, é o estado mais importante nas eleições americanas. Estima-se que um terço dos eleitores da Flórida tem raízes em Cuba. Esse é o motivo pelo qual, por causa da política doméstica nos Estados Unidos, as sanções foram recolocadas pelo... aprofundadas pelo Donald Trump. E mentidas pelo Biden. O Biden não voltou àquela posição de distensionamento do Obama. Ele manteve. Cuba continuou na lista de países terroristas, países que apoiam o terrorismo. Incrível isso. Por quê? Por causa da eleição. Acima de tudo, por causa da eleição. Marco Rubio, esse aqui, que é o senador pela Flórida, que os bolsonaristas gostam muito dele, ele é o cara por trás do aperto à sanção. As mais recentes não poderão trazer charutos e rum. O cara tem a família lá, ele atravessa um monte de barreira, porque tem que arrumar um jeito de ir até lá para fazer a viagem até Cuba, e aí ele não pode nem trazer charutos e rum para não dar nenhum rendimento. É um bloqueio absoluto a Cuba, que não se justifica depois de 50 anos, porém é mantido por questões eleitorais. O Biden não tirou este bloqueio. E a grande novidade neste setor é este aqui, dos dias de hoje, que está acontecendo neste momento. O G7 decidiu por sanções secundárias contra bancos chineses. Significa o quê? Um banco chinês participou de uma negociação entre a China e a Rússia, em que a Rússia comprou algum equipamento que pode ser visto como equipamento utilizável no esforço de guerra da Ucrânia. Aí esse banco chinês é sujeito a uma sanção secundária. Então, as sanções estão se aprofundando, sanções secundárias, sanções terciárias, Mauro Lopes. Chocante. É chocante a situação. E é que está aqui. Quais são os produtos chineses nos quais estão de olho? Microeletrônicas, qualquer microeletrônico, comunicação, rádio ou de satélite sem fio, até plugues elétricos, desde que a gente coloca na parede, câmeras digitais, equipamento de navegação, máquinas que produzam máquinas. Então, o nível das sanções está se aprofundando, agora voltadas especialmente para as empresas e os bancos chineses que financiam essa grande mudança no comércio de Rússia e China de maneira avassaladora. O comércio começou, teve um comércio, disparou, é uma forma de guerra que os Estados Unidos estão movendo indiretamente com a China. E aí, para terminar, vamos lembrar dos estudos segundo os quais existem hoje muitas pessoas que estudam as sanções, Mauro. Muitas estudiosas, muitas universidades. E o Iraque esteve sob sanção desde 1990 até 2023, mais de 30 anos. E tem muita gente que estudou, tem muitos estudos feitos sobre a mortalidade. Eu fui ao Iraque antes da invasão, fiquei algumas semanas no Iraque antes da invasão, e eu pude ir a um hospital de tratamento de câncer infantil, e estava lá com os familiares perguntando, não, a gente não consegue importar o remédio para o câncer do meu filho, etc. Há as estimativas sobre quantas pessoas morreram são muito discutíveis, mas há uma estimativa relativamente aceita de que, ao menos, a mortalidade infantil no Iraque nesse período aumentou, o que poderia representar a perda de 500 mil crianças. E aí, para encerrar, a entrevista famosa da Madeleine Albright, que hoje, Mauro, hoje, no governo Biden, ainda é a força motriz por trás, por incrível que pareça. Ela é a força motriz, já morreu, mas as ideias da Madeleine Albright são a força motriz por trás dessa diplomacia americana que, apesar de ser o Biden, que está aí contra a Venezuela, contra a República Dominicana, o EAA abraçando a presidente do Peru enquanto chuta o Maduro. Essa diplomacia muito ativa de reconquista do Estado, as ideias da Madeleine Albright estão por trás delas. E aí relembramos a famosa entrevista que ela deu em que o entrevistador perguntou que meio milhão de crianças e da crianças morreram por causa das sanções, mais do que as que morreram em Hiroshima. Valeu a pena? E ela falou que foi uma escolha muito difícil, mas o que achamos? e o Iwas Worthy, foi o que ela falou. Valeu a pena, por incrível que pareça!